Música 165 Assim como nossa ideia de um eu nunca é baseada na sombra ou reflexo do corpo ou do corpo visto num sonho ou imaginado pela mente, assim também deve ser com o corpo vivo. Comentário A ideia de que possuímos um eu é muito mais complexa do que nos parece em um julgamento superficial. Esse sentido de centro, de onde nasce a percepção da existência de um eu separado, decorre da interveniência acumulativa de numerosos fatores, o mesmo ocorre quando se trata do corpo vivo. 166 A falsa convicção de que somos meramente o corpo é a semente que produz a dor sob a forma de nascimento e do resto. Esforços tem de ser feitos para abandonar essa ideia. A atração em direção à existência material cessa então de existir. Comentário Eu não sou este corpo físico, nem as emoções, nem os pensamentos que torvelinham em minha mente. Sou algo puro, insubstancial, eterno, que expressa uma paz infinita. Eu sou o unipotente, uniciente e unipresente. Quando esse estado de consciência se manifesta, cessa toda a atração em direção à existência material. 167 Condicionada pelos cinco órgãos da ação, esta vitalidade torna-se o envoltório pranamaya, através do qual o ego corporificado executa todas as ações do corpo material. Comentário Há uma vida infinita difusa em todos os quadrantes. Essa vida é substancialmente luz. Um supremo estado de consciência. Ela atua através de Atman, espírito mônada centelha, que possui ao seu redor uma zona de influência onde atua. E essa atmosfera constitui o corpo vital, pranamaya. É através dele que o ego atua nos corpos densos. 168 Pranamaya sendo uma modificação do sopro da vida, Vayu, que chega sístole e que vai diástole, que entra inspiração e que sai expiração, Assim como as correntes de ar, também não é Atman, pois não pode, por si mesmo, discriminar entre o bem e o mal, o ser real e um outro. Ele é sempre dependente de outro eu. Comentário Comentário 169 Comentário É o corpo mental, manomaia, que fragmenta a realidade através dos sentidos e nos faz perder a percepção direta do que verdadeiramente é. Ele nos cega com suas miragens, fazendo com que vivamos num mundo de faz de conta, completamente diferente da essência das coisas. 170 O fogo do envoltório manomaia é alimentado com os objetos dos sentidos, tal como se fosse pela manteiga derretida, como o fazem os cinco sacerdotes, Hotris, com suas oblações ao fogo e ardendo com o combustível dos múltiplos desejos. Consome este corpo feito de cinco elementos. Comentário Os cinco elementos constituintes do corpo são a caixa, éter, ar, vayu, fogo, agne, água, apas e terra, pritv. Vejamos a sua significação. O éter simboliza a matéria primordial, a energia básica de onde procedem e a ele voltam todos os seres manifestados. O vento é o espírito divino que sopra de dentro para fora. E impele as criaturas no longo processo de aperfeiçoamento, que é a evolução. Já o fogo significa a força do ego, o ser mais profundo, que se dirige para os planos mais altos da manifestação. A água simboliza as emoções, os desejos e as limitações. Já a terra é o plano físico onde vivem os seres. Comentário 171 Não há avídia além de manas. Manas em si mesmo é avídia, o instrumento que produz a escravidão da existência condicionada. Quando aquela, a avídia, é destruída, tudo é destruído. E quando é manifestada, tudo é manifestado. Comentário É a mente que produz a ilusão. A ignorância em que estamos envolvidos. É ela que discrimina através dos órgãos dos sentidos o observador da coisa observada e constrói a sensação que faz com que nos consideremos um eu isolado de todos os outros. Enquanto estivermos presos nas suas malhas, iludidos que nada há além dela, estaremos sofrendo os efeitos da mecânica, lei de causa e efeito, karma, que nos escraviza no mundo do vir a ser. 172 No sonho, quando não há uma realidade substancial, entramos num mundo de divertimentos pelo poder de manas. Também isso ocorre na vida de vigília, sem qualquer diferença. Tudo isso é manifestação de manas. Comentário Tanto no estado de sonho como no de vigília, o pensamento se manifesta. Ele é o resultado da memória, do registro das impressões anteriores nos níveis consciente, subconsciente ou inconsciente. 173 Todos sabem que quando manas está mergulhado no estado de sono sem sonhos, nada permanece. Daí se conclui que os conteúdos de nossa consciência são criados por manas e não tem uma existência real. Comentário O mundo das formas, das sensações, dos prazeres e das dores criados pelos sentidos se extingue quando dormimos profundamente. Continuamos vivos, pois os nossos processos vitais continuam em curso. Só que não temos consciência de um eu e do mundo ao nosso redor. Neste momento, manas é transcendido e mergulhamos em algo que não deixa registro, tal a sua sutileza. 174 Comentário O pensamento escraviza quando não conhecemos seu mecanismo e não sabemos como controlá-lo. Mas quando percebemos a essência do processo, podemos utilizá-lo para alcançar a libertação das engrenagens. Dá-se então um salto transversal, um sair de uma rotina e o alcançar de uma nova consciência completamente desconhecida até então. 175 Tendo produzido o apego ao corpo e a todos os outros objetos, manas prende o indivíduo, assim como um animal é preso por uma corda. A seguir, tendo nele se produzido uma aversão a essa corda, como se ela fosse um veneno, manas livra-se dessa prisão. Comentário É o pensamento que causa o desejo de posse. Dele nasce o apego às coisas. Daí adivinha o sofrimento gerado pela tensão acumulada desse apego. Mas quando compreendemos a origem desse sofrimento, libertamos-nos do desejo e do consequente apego. 176 Manas é, portanto, a causa da escravidão do indivíduo e também de sua liberação. Manas, quando manchado pela paixão, é a causa da servidão e da liberação quando se torna puro, destituído de paixão, rajas e de ignorância. Tamas Comentário A causa da escravidão, de onde provém todo sofrimento que caracteriza a vida humana, está na mácula, mancha, produzida pelas violentas paixões. É necessário que purifiquemos e pacifiquemos a mente, a fim de alcançar aquele estado onde tudo que antes parecia estar turvo, carregado, viscoso, se torna translúcido. Então, a consciência de Atman, suprema e incontaminada, pode refugir em toda sua grandeza. 177 Quando predomina o discernimento, viveca, e o desapaixonamento, vairádia, Manas, tendo atingido aquele grau de pureza, torna-se apto para a liberação. E, portanto, esses dois atributos de um homem desejoso por liberação e preenchido por budi, tem de ser fortalecidos de saída. Comentário A iluminação é um estado potencial, que existe em todos os seres visíveis e invisíveis. Algum dia todos se transformarão em Buda, seres iluminados. Buda é uma semente que tem de ser cuidada carinhosamente, a fim de que possa eclodir algum dia. Para que isso ocorra, temos de praticar em todos os momentos, pensamentos, palavras e ações puras, procurando eliminar pelo poder do discernimento tudo que puder macular a natureza pura do indivíduo. 178. O grande tigre, chamado Manas, perambula pela floresta dos objetos. Os homens puros desejosos de liberação, lá não penetram. Comentário Os seres humanos, que já sentiram em si um chamado interior, não mais vagueiam na floresta, onde diversos objetos atraem os que estão possuídos pelos desejos. Com isso, a paz que sentem aumenta gradativamente. 179. Manas, através do corpo denso e do corpo sutil de quem os utiliza, cria objetos de desejo e perpetuamente produz diferenças de corpo, casta, cor e condição. Todas resultantes da ação, das qualidades. Comentário As três qualidades da matéria, gunas, são tamas, inércia, rajas, movimento e sattva, harmonia. Todos os seres possuem em sua constituição esses componentes. De onde resultam todas as diferenciações mencionadas no versículo anterior. 180. Manas, tendo envolvido em nuvens a consciência absoluta, que é apegos, adquire as noções do eu e do meu. E através do apego ao corpo, aos órgãos e à vida, peregrina incessantemente, experienciando o fruto de suas ações. Comentário A consciência absoluta, pura e incondicionada, brilha intensamente por trás de todas as coisas criadas. A iluminação se dá quando conseguimos varar essa camada de nuvens e alcançar as profundezas do nosso coração, onde mora eternamente a bem-aventurança. 181. Ao atribuirmos as qualidades de Atman, aquilo que não é Atman, são criadas as séries de encarnações. Essa atribuição é causada por Manas, que é a causa primária do nascimento, sofrimento, etc. Em um homem desprovido de discernimento e manchado por rajas e tamas. Comentário A causa principal das encarnações periódicas, diz o versículo, é Manas. Nele estão as raízes de todo o encadeamento de causas e efeitos, que leva a densificação periódica de Atman, ao seu mergulho na forma. Para isso contribuem as máculas, manchas, marcas, produzidas por rajas, movimento e tamas, inércia. 182. E por isso os homens sábios, que viram a verdade, chamam Manas de Avidya, que faz vaguear o universo, assim como as nuvens vagueiam, quando tocadas pelo vento. Comentário Sábio é aquele que penetra na raiz das coisas, que pressente por trás das formas evanescentes o que é perene. Com essa percepção, ele sabe, por experiência direta, que tudo que nos cerca e parece estável, consistente, é produto da ignorância. 183. Por essa razão dolorosa, devemos possuir um desejo de libertação, para purificar nossa mente. Quando ela se purifica, a libertação é a consequência imediata. Comentário Purificar a mente é filtrá-la das impurezas que impedem sua translucidez. Estando turva e sujeita a violentas tempestades, como podemos perceber o que está por trás dela? Diante de uma pessoa irada, que emite sua ira em ondas sucessivas ao seu redor, em verdadeiras explosões emocionais, devemos auxiliá-la, permanecendo em paz profunda e emitindo pensamentos que a auxiliem a vencer a crise. Nunca discutir, mas sim apresentar argumentos, pois o processo da raiva não é racional. Se tivermos que falar, escolhemos cuidadosamente as palavras para evitar colocar combustível na fogueira e permanecer a qualquer custo numa posição pacífica. 184. Através do desejo único pela libertação, tendo desenraizado o apego aos objetos e renunciado ao interesse pessoal na ação, com uma reverenciada pureza, Aquele que é devotado ao estudo, Svarana, e a coisas semelhantes, retira a paixão, rajas da mente. Comentário É indispensável um intenso propósito para alcançar a libertação, para fugirmos ao infindável processo do vir a ser que nos escraviza. Para isso, uma condição fundamental é que sejamos possuídos por uma firme determinação, vir-a. É ela que nos inspira, alivia, refresca, nos momentos de crise, quando o desânimo se apossa de nós e as forças começam a faltar. O estudo, a prática do autocontrole, a meditação, nos auxiliam a recuperar a pureza perdida. 185 Mesmo em Voltório Manomaia, não é Atman, pois tem princípio e fim, sua natureza é mutável e suas características são produtoras de sofrimentos, sendo por tudo isso objetivo. O que vê, ou o sujeito, não é visto por aquele que devido a sua natureza é percebido, objeto. Comentário O sujeito é como um espelho refletindo o que está à sua volta e que os sentidos, com todas as suas limitações, podem detectar. O objeto é composto de energia concentrada em vários graus de densificação e está sujeitos à lei do karma, causa e efeito. Comentário 186 187 A modificação de Prácrite, chamada de Envoltório Viginana Maya, resulta do Envoltório da Individualidade, que reflete Atman, e que possui as faculdades de cognição e ação e cuja função é especializar o corpo, órgãos e outros, assim como o ego. Comentário Comentário Cada Envoltório, corpo, serve para permitir ao ego uma ação mais efetiva nos diversos planos da natureza. Esses planos contêm energia concentrada em vários graus que se interpenetram sucessivamente, desde o mais sutil ao mais denso. Comentário 188 Esse Envoltório, não tendo princípio no tempo, é jiva, ou ego encarnado. Ele é o guia de todas as ações e governado pelos desejos prévios. Produz ações corretas e incorretas e suas consequências. Comentário A centelha do absoluto, que em nós se manifesta, é atemporal, eterna e imutável. Essa gota do oceano da eternidade, apresenta-se como jiva, o ser encarnado. Revestido de matéria, de diversas densidades, passa a atuar e ser atuado pelos diversos planos da manifestação. 189 Ele recolhe experiências provenientes dos vários graus de encarnação, mergulhando e emergindo. As experiências de prazer e dor pertencentes aos estados de vigília, sonhos e outras condições advêm de Viginana Maia. Comentário Viginana Maia é o veículo da consciência, um dos corpos sutis de que o ego se reveste. É graças a ele que percebemos as diversas reações que ocorrem no estado de vigília. Sonhos e sono sem sonhos. 190 Caracterizado preeminentemente pela sua íntima proximidade com Paramatman, o Supremo, este Viginana Maia torna-se a sua base objetiva. É Viginana Maia que produz a diferença entre o eu e o meu, e todas as ações pertencentes aos diferentes estágios da vida e condição. Em virtude da ignorância, é um véu que passa de uma existência para outra como inteligência espiritual. Comentário De Paramatman, o absoluto ou incriado, procede Atman, que é como uma gota que possui todas as características do oceano. Viginana Maia é um corpo sutil que serve de veículo à consciência de onde nasce a distinção entre o eu e o outro. Dessa distinção, nascem os registros akáshicos, que se constituem em sementes que irão se manifestar em vidas posteriores. 191 Este Viginana Maia, refletindo a luz do Logos, é manifestado nos sopros vitais, correntes sutis do Sukshma Sharia, e no coração. Este Atman, sendo incrustado desde Upad, parece ser o ator e desfrutador. Comentário Os vários corpos do homem recebem a energia prana emanada do Logos, o Sol, e a transformam em correntes sutis que, por sua vez, alimentam esses corpos. Atman, que é o centro de todos estes corpos e neles está incrustado, é o ator e recebe toda a experiência procedente de inumeráveis atores. 192 Atman, sendo limitado pela mente, parece diferente dos outros objetos. Devido à natureza ilusória, assim como um pote de barro, parece diferente do barro do qual é feito. Comentário O que nos impede a visão direta de Atman são as diversas roupagens, sucessivamente revestidas pelo mesmo, e que acabam por mascarar completamente a sua verdadeira natureza. Comentário 193 Assim como um objeto feito de ferro tem uma forma que nasceu da ação do fogo ao derreter esse metal, o mesmo acontece com Atman que, como fogo, dá forma aos seus sucessivos corpos. 194 Pergunta ao discípulo Quer seja através da ignorância ou qualquer outra causa, Atman invariavelmente aparece como sendo jiva, porção mais elevada do quinto princípio. E este, Upad, não tendo princípio, seu fim não pode ser imaginado. Comentário Comentário Upad é a limitação imposta ao ser, ou Brahman, pela ignorância que impede ou dificulta extraordinariamente a percepção do real. Jiva O ser vivo É uma miragem produzida nos vários planos de Prácrite, natureza, pela presença radiante de Atman. 195 Portanto, a conexão de Atman com Jiva parece não ter fim, e a sua condicionada vida parece ser eterna. Então, conta-me, ó abençoado mestre, como pode haver liberação? Comentário Para os que estão mergulhados na roda de nascimentos e mortes, não há esperança de atingir a libertação desse sofrimento. Quando nasce a expectativa de pôr um fim a esse drama, nasce a angustiada pergunta de como isso poderá ser obtido. 196 O abençoado instrutor responde Ó homem sábio, fizestes a pergunta correta. Agora ouça cuidadosamente. As ilusórias fantasias surgidas do erro não são conclusivas. Comentário O ser humano, enredado no mundo do pensamento, preso pelos sentidos aos objetos, corroído pelas tensões geradas pelos desejos e apegos, dificilmente achará a saída deste labirinto. Para que isso ocorra, é quase sempre indispensável a presença de um mestre que o inspire no plano visível ou invisível. Ele é o anjo da guarda da tradição cristã, cuja missão é a de nos guiar e proteger nas longas viagens no mundo do vir a ser. 197 Posso afirmar sem erro que Atman, verdadeiramente independente e não ativo, não pode estar ligado aos objetos da mesma forma que a cor azul que atribuímos ao céu é devido a nossa limitada visão. Comentário Atman não se liga a qualquer objeto. É como o sol que irradia sua influência aos planetas que constituem o seu sistema. Está presente em cada um deles. Sustenta-os com sua energia, mas é independente de todos eles. 198 O ser, testemunha, sendo sem ação, sem atributos, a tudo envolvendo, é conhecimento e bem-aventurança. Através do erro causado pela mente, parece condicionado, conectado com jiva. Mas isso não ocorre. Quando esse erro é dissolvido, o condicionamento desaparece, pois é de natureza irreal. Comentário Ver o ser significa penetrar na essência, ir ao âmago, ultrapassar o condicionamento. Quando isso ocorre, é como se o pesado nevoeiro da manhã tivesse-se dissolvido e a luz do sol brilhasse com toda intensidade. Então, ocorre o verdadeiro conhecimento e uma bem-aventurança infinita transforma-se em presença viva. 199 Enquanto perdurar esse erro, existirá uma ilusória conexão congiva, criada pelo falso conhecimento. A ilusão criada pelo erro de que a corda é uma serpente perdura somente durante esse período de erro. Quando a ilusão é destruída, nenhuma serpente permanece. É assim que ocorre. Comentário O espírito, Atman, é completamente distinto da alma, jiva. A identificação nasce da ilusão gerada pelo condicionamento. E mais uma vez, Sankara, vale-se da história da corda, que parece ser uma cobra, quando está na semi-escuridão, para explicar essa falsa identificação. 200 201 A ignorância não tem início. Isso se aplica a seus efeitos. Mas quando surge o verdadeiro conhecimento, a ignorância, embora sem começo, é inteiramente destruída, como acontece com os sonhos, ao despertar-nos. Embora sem início, não é eterna, sendo claramente análoga ao Praga Bávara. Comentário Há diversas espécies, graus de conhecimento. O verdadeiro ocorre quando se dá uma total identificação, ponto a ponto, com o objeto observado. É tão importante que o Buda Sakyamuni colocava o conhecimento correto, compreensão, como o primeiro passo na senda óctopla que leva à criatura à iluminação suprema. O que é que o Buda Sakyamuni colocava o conhecimento correto, compreensão, como o primeiro passo na senda óptopla que leva à criatura à iluminação suprema. O que é que o Buda Sakyamuni colocava o conhecimento correto, compreensão, como o primeiro passo na senda óptopla que leva à criatura à iluminação suprema. O que é que o Buda Sakyamuni colocava o conhecimento correto, compreensão, como o primeiro passo na senda óptopla que leva à criatura à iluminação suprema.